Galera, hoje eu vou te mostrar como você ganha ali, ó, 20 a 50 reais por dia com uma plataforma muito simples, viu? Muito simples mesmo. Eu andei testando essa forma de ganhar dinheiro aqui, ó, e tem dado muito certo pra mim. Tem ganhado entre 50 a 150 reais por dia, galera. E é uma grana muito boa. Eu vou explicar a vocês aqui, eu vou ensinar como que você faz pra ganhar dinheiro. É simples, viu? Vocês vão entender como é que é. Eu sempre procuro trazer formas simples de você ganhar dinheiro. Porque eu sei que a maioria das pessoas, às vezes, até tem dificuldade ali na internet com celular, com computador e tudo mais. Então, eu procuro trazer formas mais simples. Eu vou explicar em detalhes, então só você ficar no vídeo até o final e prestar atenção. Vou compartilhar aqui o link da plataforma pra você cadastrar. E também, ó, vou deixar do lado aí uma prova de pagamento, tá? Prova de pagamento dessa plataforma. O legal dela é que se você fizer o saque hoje, hoje mesmo, o valor vai estar na sua conta. Legal, né, galera? Então, sem enrolação, vamos lá pra plataforma já e já bora começar a ganhar dinheiro. Bom, galerinha, vamos lá. Eu vou explicar a vocês aqui em detalhes como que funciona e é bem legal. Legal pra caramba, tá? Eu, sim, particularmente, eu gosto muito desse tipo de joguinho. Porque além de eu divertir, eu ganho grana, tá? Então, vamos lá. É aqui. Esse primeiro de cima aqui, ó. Você vai escolher, ó. Veja que a quantidade ali aumenta, tá? Então, uma, duas, três, quatro colunas. Aqui, cinco colunas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E por aí vai, tá bom? Beleza. Eu vou deixar aqui em seis mesmo. E aqui é o nível de dificuldade. Fácil, médio e difícil, tá bom? Eu gosto do médio, tá bom? Perceba aqui. O que que muda nisso daqui? Você viu que não mudou nada aqui, ó. Mas eu vou colocar fácil e veja que, ó. Aqui, a primeira vez que eu acertar, eu recebo 1.31 vezes o valor que eu colocar. Ou seja, né? Se eu colocar aqui, ó. Vou colocar o mínimo aqui, ó. 1,20. Então, ganhei 1,20 vezes 1.31. Se eu colocar médio, olha, já aumenta para 1.64. Legal, né? Mas o ideal é acima de 2, tá bom? E se eu colocar nível difícil, já fica acima de 2. Já cheguei onde eu quero, tá bom? Então, ou você pode também, aqui, olha, mudar aqui em cima. Aqui em cima, veja que você também alcança o fator multiplicador. Independente do que você escolha, aqui tem que estar acima de 2. Legal? Muitos pensam assim, ah, fica fácil e difícil. Não, tá bom? É uma ilusão você achar que esse é fácil, esse aqui é difícil. E o que o 4 é fácil e o que o 8 é difícil, tá bom? É uma ilusão. Vocês vão entender o porquê. Como eu já tenho bastante experiência neste plataforma, às vezes você coloca no mais fácil, ah, é o mais fácil. É, mas você ganha quase nada. E se você perder, você perde tudo que você ganhou. Então, se torna mais difícil. Vamos lá, vamos começar com 1,20. Eu tenho um saldo aqui de 1.400, certinho, tá bom? Esse eu não preciso de uma banca alta assim, eu tenho, porque eu já utilizo muita plataforma, já ganho bastante dinheiro com ela há mais tempo. E eu vou clicar aqui nesse botão. Agora eu escolho um desses quadrinhos. Eu vou escolher um. Encontrei um diamante. Então, galera, esse 1,20 foi multiplicado por 2,19, que dá um total de R$2,63. Menos 1,20, que eu coloquei, então eu ganhei aqui no R$1,43. Já vou sacar, já vou ganhar meu lucro, ó. Olha lá pra você ver. Tá vendo lá meu lucro? Legal, né? Então, eu fiz com 1,20, vocês entenderam como é que é. Ah, mas se encontrar uma dessas bombas, aí que nós vamos chegar lá, tá? Lógico que a gente espera que nunca encontre, mas vamos lá. Agora eu vou fazer com valor mais alto. 4,80, tá bom? Então, vambora. Vamos escolher. Bomba. E agora, o que que faz? Agora, é o seguinte, galera. Este valor aqui, você dobra. Então, é 4,80, então vai pra 9,60. Beleza. E aí, eu vou de novo. Tá ok? Então, vamos lá. Bomba de novo. Então, vamos lá agora. Ó. Não dá o dobro, tá? Então, eu vou fazer com acima. O ideal é você fazer com 18, mas eu vou fazer com acima, tá bom? Lembrando que eu tô fazendo com valores altos, tá? Mas é porque eu já tenho experiência e tenho uma banca mais alta, tá bom? E, legal, encontrei agora um diamante, galera. Agora, perceba onde o meu saldo tá e pra onde ele vai. Olha lá, olha lá. Já ganhei 20 reais. Legal, né? Então, assim, eu estou fazendo com valor mais alto, tá? Mas se você estiver iniciando e quiser fazer com valor menor, vem aqui e faça com valor pequeno, tá bom? Eu vou até fazer com valor pequeno pra vocês verem como é. Então, aqui vocês entenderam como é no 6 aqui e aqui no nível hard, tá? Se eu aumentar aqui, olha pra você ver. Vamos fazer com valor maior aqui, ó. Já encontrei um diamante. Legal. Então, perceba que aqui eu tenho 3 diamantes e 1, 2, 3, 4, 5 bombas. Então, é muita bomba, galera. Então, aí sim fica mais difícil. Claro, né? Então, aqui eu vou coletar. Agora, vamos fazer aqui uma experiência que eu vou colocar no máximo, tá bom? E aí, ó, se eu colocar no fácil, ah, não dá, ó, o fator multiplicador tá pouco. Só que eu posso abrir dois quadrinhos que o fator multiplicador passa de 2. Também funciona. Então, beleza, galerinha. Vocês viram ali que eu ganhei 20 e poucos reais, tá? Foi rápido mesmo. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Ali, ó, tem ali no caso de um número de 4 a 8 e fácil, médio e difícil. Independente do que vocês escolham ali, sempre você tem que atingir o fator multiplicador acima de 2, tá bom? Então, por quê? Porque se você perder, você dobra. Então, vamos supor que o fator multiplicador, ele tá apenas 1,5. Se você perder, você dobra, você não recupera o que você perdeu. Por quê? Porque não dobra o valor. Então, sempre atinja um multiplicador acima de 2. Nem que você abra 1, 2, 3 quadrinhos. Eu aconselho vocês a fazer, no caso, que abre um quadrinho só. Porque se você passar pra 1, 2, 3, vai ficando cada vez mais complicado, entendeu? E aí, fica mais difícil de você ganhar dinheiro. Então, é bem simples, tá? O nome desse joguinho chama Boxes. Eu vou deixar o link dessa plataforma no primeiro comentário fixado, tá escrito o link de cadastro. Você vem com a tela como essa, só você, ó, lá pra baixo, clicar cadastro. O mínimo de saque é 50 reais. Fez 50, já saca, recebe no mesmo dia. Galera, vocês viram? Eu fiz 20 reais ali, rapidinho. Então, rapidinho, eu atinho de 50. É, isso aí é tranquilo mesmo, tá? Eu, geralmente, eu faço 100, 120 reais num dia nesse joguinho. Mas eu não uso ele todo dia. Eu uso ele, depois eu uso coins, depois eu uso... Cada dia eu uso um diferente na plataforma, entendeu? Como eu utilizo várias plataformas, então, eu ganho um pouco em cada aí, ó. Passou 50 reais em cada plataforma. Só desse joguinho aqui tem 7 plataformas que eu utilizo. 50 em cada uma, galera. 350 reais por dia. E se você quer saber quais são essas plataformas, só você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Cada dia eu escolho um pra trazer aqui, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Um abraço e falou!